Terceiro usuário que fez o download Nível 1000 e caralhada, pô Nível 1000 e 3 Vê o clone do cara Colocou Nível 1000 e 3 Tchau, tchau. . 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 E o cara faz assim, é aquela conversa da saída do metrô né, porra na saída do metrô e tu fala assim, caralho eu só peguei um trecho, o cara até tenta né, o cara até tenta, mas tipo assim, ele não consegue né, mas ele tá tentando ué, mas que porra, comportamento, esses comportamentos novos. Que momento, que momento estranho, as vezes eu tento ensabar o cara, ai caralho, 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 eu sabia que esse maluco era meio viado, ai, 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 ele fala aí, entendeu o trabalho, ai, eu queria tudo, o maluco é viado, caralho, e deu merda aqui ó, caralho, to me tiro das costas, Depois de ter tomado uma coronhada, ai, o maluco, ai, ai, não apareceu no meu FOV, caralho, caralho, é sério, pô, caminhona, ainda bem, Alguém foi pior que a gente, caralho, é, são 10, algum time desistiu, acho, é, alguém foi 10, é, alguém foi 10, Caralho, caralho, o cara conseguiu perder antes que a gente, Alguém, alguém foi menos ensabuado que a gente, Então assim, pô, tomei uma ensabuada de um cara, Caralho, como assim, tu tomar um banho grego, aquele, banho turco, banho turco, É, o cara foi no banho turco, mano, entendi, entendi, perdoei, Caralho, é, mas tem um maluco aqui da NBA, Ele encerra até em pular, mano, Caralho, mano, Mas que, os tacoféu? Bobão, marjo, bobão, Manovic, que que é o de damage? Ah, sei que é, porra, Barroque é grande pra caralho, mano, Caralho, E aí, minha sentença não causa do dano nenhum, e olha aí não tem como me ajudar mesmo não eu tô com uma centexe para cima a centexe tem que ir e voltar a centexe vai volta no primeiro degrau mas não causa dano no cara que está exatamente em cima da centexe cara aí não tem estratégia mano tem esse jogo é só fuzil e metralhadora não tem 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 desgraça não tem mais nada para fazer eu matou em dois não matei não é farão tudo que não é tudo que não é fuzil e metralhadora não é faro escopeta e bombão sem tex só não estou o palitinho coronhada é aqui é teto ali é teto de ruf em de ruf é deu ponto então agora é o desgraça ela é uma moto Ah, aqui ó piranha aqui ó Me fudim, me fudim, me fudim Caiu Eu, o Rishberry Caralho Por que que o STG não ajuda hein? Tá aqui, tá aqui Tô no banheiro galera, tomei muita porrada E caiu, tá? Eu roubei um Eu to na direita Eu roubei um, preciso de ajuda Lá no final, vai dar bala em vocês Alguém chegou aqui antes da gente A bala vai comer irmão Tô no teto ainda? Porra, não vai de sacanagem garoto Porra, eu caí mais, doei muito a puto o tiro Caixa de munição Caixa de munição Tô saboando o maluco aqui embaixo Porra Vou fazer o que fiz o contrato então Para de reclamar Aí vem aqui que tem Tem arma e depois caixa de munição Pelo amor, pelo amor Não me deixa sozinho não galera Aqui ele vai subir de novo, vai me ruxar Isso Que isso Matou ele? Matou ele? Mataram? Não Não, não Voltou, voltou Ele voltou, ele voltou Eu escutei, fez o selfie Não é possível Muito rápido cara Fez selfie mano Acredito Derrubei dois Ah, derrubei dois Que que isso Lá na loja né Foi no banheiro e pegou duas né Não, aqui ó Olha, olha Derrubei dois pô Mas tem um Aqui embaixo O cara pegou meu dinheiro ainda Filho da puta Tô mano Nossa, desgraça E o cara tá contigo Ah ali Vem lá mano, vim para a roupa Obrigado sem volta Você vai ficar com A fé que é em Não precisa ser um inimigo Obrigado Tratando ele por perto Pulou ali, pulou ali Acabei de ver Ah ah, bondinho, bondinho os cara tão lado os cara do que eu matei agora né vão foram os cara do 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 pablo em foi um dos cara do pablo entendeu os outros estão lá embaixo aí eu tô jogando as coisas ó lá vem é aí ó lá vem eles ó bom vamos lá embaixo os caras lá isso botou na cara na porta na porta joga bomba joga bomba grimo não bota a cara não isso caralho tá pra isso aí calma aí né bom calma aí levão vai fazendo três vezes já tá me levando uma cerveja ou cuidar com o cara do teto da caixa d'água caralho tem 25 mil galera vou comprar caixa vou lá comprar vou lá comprar deixa que eu vou tô indo jogar caixa em cima em cima por favor por favor assim que joga em cima que bagulho tá louco derrubei ele derrubei ele agora agora pode o helicóptero boa boa caralho morreu eu morri no cara não tem mais nada tem mais nada o refeitório mano o maluco jogou a caixa então jogou a minha caixa a morreu agora tem uma caixa ali olha o cara da loja olha que o desgraça boa boa Anda caramba. Ini mígues. Ah! Nao no 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 do no reno do de novoこれ手の deth процínioオ viu? Isso. Esse aí ó. Arrômbado? E. Esse nilinho. Isso. Isso , porra. Alguinge jogou uma caixa aqui do lado. Eu. Eu, 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 eu... Tem um cara aqui em cima. A caixa tá onde? A caixa tá do lado de fora, mano. Cuidado aí, galera. Cuidado, 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 cuidado. Ah, foda-se, eu vou lá. Não tenho munição pra nada. Tá em cima da gente. Tem. 180. Tenho. 1, 2, 3. Opa, opa, opa. Calma aí. Aqui, ó. Não, o cara tá aqui. Nossa, fodeu, fodeu, fodeu. Tá subindo. Vem mais um, vem mais um, vem mais um. Calma. Não, vem mais três, vem mais três. Calma, calma, gente. Não esquece. Ah, por Deus a gente. É, tinha um mais três. Caralho, mano. Só que dessa vez demorou bem mais. Porra! Dessa vez... Eu matei um... Vocês mataram, cada um matou quatro, cinco, sei lá, aí lá. Porra, não é possível? A gente foi nono. A gente foi nono? Caralho. Porra, eu preferi o outro jogo, foi mais rápido. É. Pelo menos eu não suei. Foda. Caralho. Caralho. Resultado ridículo, mano. Caralho. É, tem jogo que não mata isso e finge primeiro. Né? Não. Suei pra caralho nesse jogo, mano. Caralho. Porra, animadão. Ô Pablo. Hum? Te perguntar, como é que tá o barra da frente lá? Barra da frente... Moleque, eu não sei do barra da frente, gente. Tava numa dê, tava lotado pra caralho. Caralho. Ah, eu tô querendo... Como que não tô no barra da frente? Queria levar a Bárbara e a Bia pra conhecer. Barra da frente de qual? Tijuca, é? Que tu tá falando, Grêmio? É, o barra da frente de Tijuca. Doideira, muito louco. É. Galera, você vai ficar falando aí de semana, né? Caralho. Caralho. Soldado inimigo, Roberto. Eu acho que é quinta-feira, sexta-feira e não tá abrindo, sabia? Quinta-feira. Hum, bom saber. Se eu pular, eu tenho que treinar, puxar a mira pra baixo. Eu tenho que pular, puxando a mira pra baixo. É o treino. Tem um combinado ali dos bares, ali da rua, Grêmio? Não desgraça. Que um abre segunda, um não abre sexta, sabe? Tem o Lucas Catari ali. Bom dia. Ah, entendi. Aí cada um fecha um dia, né? É verdade. Mas em Valdeiro e Camboriú é assim também. Tem um combinado. Tem uns restaurantes que não abrem na segunda. É. E outros que não abrem na terça, entendeu? Pô, isso é maneiro, cara. Não acho ruim, não. Gera um revezamento pra todo mundo. Não, é legal. Porque assim, nunca fica sem opção. E todo mundo tem descanso como profissional. É. Todo mundo tem descanso, exatamente. Os dias mais fracos assim, aí nem tem um combinado com o dia que o cara não abre, entendeu? Vira um e outra. Vira uma folga útil. Porque a sua folga, ela acaba sendo útil pra alguém. Que é o próximo restaurante. Entendeu? Porque você precisa descansar. Entendeu? E pra não... É. Pô, é muito maneiro, cara. E aí, vamo... Vamo cair aonde agora? Esse navio aqui, ó. Pode ser? Muito ruim. Pode ser, pode ser, pô. Não, marcou, tá marcado. Vambora. É o cartel do bem. É o cartel do bem. Né não? Aí sim, vale. Vale a pena. Ah, pô. E pra população também não fica sem opção, né? Não fica sem opção, é isso mesmo. Então, mas essa galera, mano, que tipo... Tem uma rua, sei lá, rua dos... Eu vou aqui, rapidão. Tem outros restaurantes. Os caras sabem. Aí, grima, amigo. Aí, ó. Influência. Eu arrisquei demais. Ah, já estão aí, né? Foi na árvore. Foi. Não, eu arrisquei demais mesmo. Ih, já pediram caixa aí, hein? Eu, hein? E eu tenho mais outra caixa aqui. Só que essa aqui eu vou guardar. Não vou nem... Vou só lembrar que tem ela no game. Verde. Beleza, eu vou comprar caixa. Vamo... 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 Vamo logo. Cadê? Cadê? Vai, tem mais dinheiro aqui, ó. Aí, não vai nessa caixa não. Vem aqui. Vem nessa aqui. Vem nessa aqui. Não enterou, não enterou. Vem nessa. Acabou sendo útil. Cadê? Pegou... Pegou o dinheiro que eu dropei? Não, não, né? Aonde? Cadê? Aqui, pô. Marcado aqui embaixo. Eu vou descer de novo. Vai nessa caixa aqui, galera. Melhor, hein? Tudo mal. É, no teto foi feio o bagulho. É, no teto foi feio o bagulho. Ah, de trás daqui. Comprou sem o bagulho? Porra, então vou comprar uma munição. Coloca a buzina aí, Pablo, do navio. Coloca uma... Dá uma buzinada. Vê se vem a caixa do... Do dinheiro. Onde é essa porra, essa buzina? Ali na... Na... Em cima dessa escada aqui, ó. Viu no pingo laranja. Ih, caraca. Aqui ou aqui? É ali no azul, hein? Já entrou fudido. Achou, Pablo? Não. 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 É aqui. Aí é foda. Isso. Caralho, limitado pra caralho, hein? Não, não é você não. É a minha... Minha visão aqui. É que eu tô apoiado. A minha visão é limitada. Tá bom, mas eu cair, mano. Toma no cu, pô. Pô, mó benção do caralho. Tô tipo o outro, o nevão argentino. Não, não com argentino não com o maluco lá do... Ah, o maluco brasileiro. É brasileiro, né. Ah, vou desistir, galera. Não tem não. Esse aqui eu acho que não funciona não. Aí, os caras aqui já chegando aqui, ó. De paraquedas, ó. Aonde? Onde? 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 Não pingou ninguém, mano... A gente já não sei se deu a equipe dele... Charminia Newcastle É uma monst!" Tá com dinheiro ali... A galera no rush aqui, armada 1... Tem de ruim. Tomando, 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 não, não. Tiã, a quem lá da frente tem, ó. Nossa, aí começou a velocidade de bala da... Na Z Da NZ, né, né. Ta segura a minha NZ então. Keep a Bite Aí dervão. Coltigo, quebrado. o clima como é que eu tô vendo os caras estão lá acabaram de chegar de paraquedas um e tem um outro vivo e tem um que entrou tem um que entrou para dentro do prédio da esquerda a caixa deles acabaram de pedir eles vão ficar em cima de tu com caixa cuidado grima na tua esquerda isso vem aqui agora entraram aqui eles entraram só que o grima foi amarradão lá para o bondinho calma eu tô olhando o olá vem outro de paraquedas agora os caras se mostraram ali ó derrubei de paraquedas eu tô vendo tô vendo cara tá comigo aqui tá contigo na 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 em cima tem colete e os caras chegando paraquedas eu peguei ele vou peguei ele foda-se e aí eu consegui fazer uma assistência eliminação em daqui tem um aqui em cima em quem tem então vamos pegar então vamos pegar então se você abrir a porta do lado de cá do lado de fora eu ainda consigo ajudar mais em cima então é sim o quanto eu peguei o que está preparado para mim é game play quando eu batir a porta ele quando eu batir a porta também também é lá de fora e não não é daqui de baixo é que eu não sei o 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 que eu peguei um, peguei um nossa mano, mas tem balão aqui peguei dois, peguei dois ai caralho ai caralho, a gente vai morrer a gente vai morrer peguei dois ali caí, não tinha nada não tinha bomba eu to fudidaço aqui tu matou todo mundo ai? não eu to geral, eu to geral, fica tranquilo oh, então é, eles to em cima ai desgraça os caras estão aqui cadê? oh, um campezinho nojento campe nojento tu caixa, tu caixa nossa, o cara ficou esperando eu to brigando mano caixa ta safe macei um a gente pode ter matado o cara que me matou aqui ó, ta comigo ó vem caixa, vem caixa pode vir então to indo caixa estação ativa a estação de coca foi assustada caixa o que deu que que é isso, vocês estão levão, levão casa maluca vem pela direita subindo tu também grima vamos pegar vamos pegar teto de novo vamos pegar teto de novo ai tem plat plat da prisão daquele bagulho lá o azul tem teto da a gente tem que tomar uma vacina a gente tem que tomar uma vacina uma vacina é um ponto é isso mesmo, por isso que eu falo teto ali ó, o cara já ta aqui ó derrubei, derrubei granada boa boa opa cuidado ai, cuidado ai pra não deixar teto chegar em que bricolete torre pulou torre pulou pra esquerda vamo dominar aqui, vamo dominar o teto aqui roubado soldado inimigo por perto caralho, atrás de mim caralho, 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 caralho meu ovo casa maluca derrubei também, mais um caralho, na prisão aham porra porra foi pra lá mania na moral, foi pra lá vacilo derrubei também, derrubei oh cara de novo inimigo na hora, inimigo na hora galera de novo, passou direto e e pronto, foi pro caralho é, agora a casinha da prisão tem com a gente aqui, tem com a gente aqui vai subir, vai subir vai subir, vai subir oh vamos subir aqui 3 na escada vou não, vou não, vou não relax são fracos são fracos oh sem munição, ataque aério mandou ataque, mandou ataque, mandou ataque vou comprar caixa de plate na imax vou comprar caixa de plate na imax dinheiro e não, joguei munição é o gás, é o gás é não me dá dinheiro meu deus ah, então vou comprar sua plate compra, compra, compra sua plate eu to subindo pra esquerda to subindo pra esquerda subindo pra esquerda subindo pra esquerda boa tem mais um, tem mais um paraquedista, ta no teto o 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